Bom, gente, saindo então do núcleo, aquele RNA mensageiro vai para o cetoplasma atrás de um componente extremamente importante para realizar a síntese de proteínas, que é o ribossomo. Muito bem! Ele localizando o ribossomo, o que vai acontecer? Ele vai passar por dentro do ribossomo, onde tem esse localzinho específico para ele. E o ribossomo é dividido em duas partes, em duas subunidades. Subunidade 30S, a de baixo, e a maior, que é a subunidade 50S, tá bom? Internamente, o nosso ribossomo tem três sítios. Ele tem o sítio A, onde vão armazenar os aminoácidos, o sítio P, onde os polipeptídeos vão começar a se unir, e o sítio E, que é de externar, de ir para fora, né? Onde eles caem fora com as proteínas em cima já codificadas. Bom, aqui, então, é o exemplo de uma fita de RNA mensageiro, que saiu de lá do núcleo e foi para o citoplasma. Aí, se a gente olhar dentro dela, a gente vai observar que existem as bases nitrogenadas, não é? Então, nós temos aqui A, C, U, G, A, C, A, U, G, certo? Nós temos uma série de combinações aqui de bases que estão passando dentro do ribossomo para que ocorra a leitura. Muito bem, essa leitura no ribossomo vai acontecer de três em três nucleotídeos, certo? Então, esses três nucleotídeos vão se chamar códons, ok? Esses códons vão ser lidos e vão codificar um aminoácido, que eu já vou mostrar para vocês. Então, isso daqui vai passando, vai passando e vai saindo para fora, ok? Bom, essas combinações A, C, U não é nada, G, A, C não é nada. Como praxe, a primeira de todas as formações desse códon, a primeira, vamos pôr assim, o início do trem que a gente vai formar tem que ser essa base A, U, G. Esse A, U, G, ele vai codificar um complementar dele, A, U, G. O que eu terei aqui complementar ao A? O U. O que eu terei complementar ao U? O A. E o que eu terei complementar ao G? O C. Então, isso daqui nada mais é do que o RNA transportador. Esse RNA transportador, ele tem uma forma mais ou menos de um trevo de quatro folhas. Imaginem na loucura que isso é um trevo de quatro folhas, tá bom? E ele vai trazer a base correspondente daquele trio de códon, dos três códons, né? Esse trio de códon que vai passar na leitura aqui, ó, e vai engatar nele, eu tenho uma outra imagem aqui, ó, certo? A, U, G, ele, desculpa, ele igualou com o anticódon U, A, C, que foi o mesmo exercício que vocês fizeram. Então, ele vai codificar um aminoácido chamado de metionina, certo? Então, isso é um RNA transportador, que tem um anticódon que vai se ligar no códon. Códon são esses três nucleotídeos aqui, ó, certo? E aí, como que eu sei, professora, que esse AUG é um aminoácido metionina? Olha, tcharam! Existe uma tabela onde a gente tem a primeira base, né? Essa tabela tem cerca de 20 aminoácidos e ele sempre tem um códon de início. Olha ele aqui, a metionina, o AUG. É o primeiro códon de leitura, tá? Desse aminoácido. Vamos voltar lá, então? Esse códon, ele vai ter a leitura do correspondente anticódon. E quem é essa estrutura mesmo? RNA transportador. É ele que vai transportar. Muito bem, passou, leu do sítio A, vai para o próximo sítio onde o meu nucleotídeo, o meu polinucleotídeo, ele é armazenado. Então, aqui leu, o RNA transportador leu o aminoácido metionina. A próxima sequência vai ser UUA, é um códon, UUA. Ele vai ter um anticódon correspondente a U, que é também um RNA transportador, que vai ser um aminoácido chamado leucina. Olha a leucina aqui. A leucina está nessa tabela, professora? Está. A leucina está nessa tabela. Olha ela aqui, certo? Ela está na tabela. Então, nós temos essa sequência e essa codificação acontecendo. E aqui, o que eu terei? O meu polipeptídeo sendo formado. Até a hora que chega no último códon, que é esse UGA, que está vendo que ele está um sinal de pare aqui, ó. O que é esse pare? Esse pare nada mais é do que um anticódon que precisou ser travado, ou seja, ele parou. É a interrupção daquela proteína. Ele formou uma proteína que o meu corpo precisava com os aminoácidos. Metionina, leucina, treonina e o próximo iso, né? E isoleucina, é isso? Isoleucina, é isso mesmo. Me fugiu o nome, desculpa. Isoleucina, certo? E formou até que chegou no UGA. O UGA parou. Não tem mais codificação. Ele parou ali. Então, formou e leu essa proteína. Aí, o meu corpo vai usar essa proteína, que foi a proteína solicitada pelo meu DNA lá no núcleo da célula. Entenderam? Então, o transportador trouxe, desculpa, o RNA mensageiro lá no início trouxe a minha informação lá do núcleo, que eram esses exons. Entraram no ribossomo. Dentro dos sítios de ligação A, P e E, aconteceu o quê? Foi feita a leitura dessas bases. As primeiras não significavam nada, porque não tinha leitura de aminoácido. A primeira leitura era o AUG, que era um códon. Três nucleotídeos geram um anticódon. Veio um RNA transportador com os anticódons correspondente para fazer a ligação. Fez a ligação? Ótimo! Transportou e codificou um aminoácido. Que aminoácido que é esse? Metionina. E passou o processo. Depois veio outra sequência. Outro códon, outro anticódon. Outro aminoácido, leucina. E assim sucessivamente até formar a minha proteína. E assim sucessivamente até formar a minha proteína. Obrigado.